Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou o Francisco Espínola e hoje vamos trazer para vocês informações referentes a vários processos seletivos que estão abertos pelo IFMT. Para falar mais sobre isso, eu recebo aqui a diretora sistêmica de gestão de pessoas do Instituto Federal, Fernanda Cristina Garcia da Costa. Seja bem-vinda, obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço estar aqui com vocês para falar um pouco dos processos seletivos que a instituição está ofertando neste momento para a comunidade. Perfeito, e são vários. Vamos começar rapidinho, senão não dá tempo da gente falar de tudo aí. Eu queria falar primeiramente sobre o processo de professor substituto. Quais são as características? Por que é substituto esse nome? A contratação é temporária ou é permanente? Como é que funciona? Sim, a contratação é temporária. O professor substituto vai entrar na ausência de um professor efetivo que está afastado por algum evento de capacitação, qualificação, até mesmo uma licença médica ou uma licença gestante. Então, esse profissional, ele é chamado a ingressar no quadro de professores da instituição para substituir esse servidor efetivo que está ausente por um prazo determinado. Perfeito, e são muitas vagas? Nós temos 24 vagas abertas em 11 cidades do estado, em campos da capital e campos também do interior. Entre eles, nós temos Tangara da Serra, Primavera do Leste, Guaranta do Norte, de Confresa, aqui na capital mesmo, como Cuiabá e outros campos do estado. E a formação também é bem eclética? Sim, nós temos várias áreas. Nós temos desde a área de linguagens, professores de português e espanhol, professores de literatura, professores de inglês, até a área mais técnica como agronomia, controle e automação, matemática também nós temos em alguns campos. Então, esses professores, eles, para atuar dentro da instituição, eles têm que ter no mínimo uma graduação. E aí, eles vão receber o seu contrato, pelo seu contrato, pelo trabalho prestado, a partir da graduação até a sua titulação, se ele for doutor. Ah, então a remuneração também aumenta de acordo com a titulação? Sim, sim. A remuneração, ela reconhece a titulação do contratado desde que, quando ele for admitido, ele tenha já a titulação na época da contratação. Perfeito. E essa remuneração varia ou começa em quanto? Ela varia. Então, se o contratado, ele for admitido pelo contrato de 40 horas semanais, ele vai receber um valor de R$ 3.130,85 se for graduado. E se for doutor, até o doutorado, ele vai receber uma faixa de R$ 5.831. Perfeito. E também nós temos os de 20, desculpa, nós temos também os de 20 horas. Ah, tem de 40 horas e 20 horas. Isso, 20 horas. Os de 20, eles vão entrar com R$ 2.236 se for graduado, e se for doutor, com R$ 3.522. Perfeito. Eu queria que a gente detalhasse um pouquinho mais a respeito dessa questão do contrato por tempo limitado. Qual é o tempo máximo desse contrato e o mínimo, teoricamente? O contrato inicial, ele é no mínimo seis meses. Então, se o professor efetivo, ele estiver afastado por um tempo superior a seis meses, o contrato desse substituto, ele pode ser prorrogado por, no máximo, até dois anos. Então, ele é prorrogável por esse período e vai depender do afastamento do titular. Perfeito. Como é que a pessoa interessada faz inscrições? Qual que é o prazo disso? Onde é que ela busca mais informações? Ele vai fazer a inscrição no site do Instituto Federal de Mato Grosso, no www.selecão.ifmt.edu.br. As inscrições, elas estão abertas já, foram abertas no dia 26, e elas vão até o dia 8 do 3. E a prova está agendada para o dia 10 do 3 de 2020. Você tem mais detalhes sobre essa prova? Como é que ela é? Essa é uma prova escrita? Ela é uma prova de desempenho didático. Ah, perfeito. Então, ele vai ser selecionado pela qualificação dele em demonstrar para a banca que ele tem a capacidade teórica e a capacidade técnica e também de apresentar para o aluno, porque ele vai ter que dar uma aula, como se ele estivesse dando uma aula ali para os alunos, sobre o assunto que foi sorteado no dia 9 e a prova no dia 10. Então, a prova oral com um ponto específico sobre o qual ele vai ter que esplanar. Sobre o qual ele vai esplanar. Perfeito. Vamos lá, então, para o outro edital, professor formador. Certo. O que é isso e quais são as características aí? Então, esse professor formador, ele vai atuar junto à unidade aberta do Brasil, que fica na reitoria, nós temos um polo de centro de educação à distância e nós temos seis vagas abertas, que é de área afim, a área do ensino à distância e esse profissional, ele vai estar atuando junto ao centro de educação à distância do IFMT. Aí nós temos vagas de administrador na área de gestão de ambiente virtual, de aprendizagem, a gestão financeira e também nós temos três vagas de design institucional e de um editor de captação e edição de imagens. Captação e edição de imagens. É aquele que é responsável por captar aula ali no ambiente virtual e transmitir aquilo. Isso. Fazer a edição daqueles vídeos e etc. Isso. Perfeito. E qual a remuneração desses processos? Esses profissionais, eles vão estar recebendo uma bolsa que vai do valor de R$ 1.100 a R$ 1.300. E a carga horária também é um pouco menor, né? É um pouco menor. E aí, para maiores informações desse processo, a gente também pede para que o interessado ele acesse ao selecão.ifmt.edu.br para pegar todas as informações e, inclusive, os requisitos para a prova de desempenho. Está tendo a nossa tela aí já colocada para você, www.selecão, que na verdade é seleção, só que pela internet aí você sabe que não tem o TIL nem o acerto. www.ifmt.edu.br. Só queria ressaltar, nesse caso, o período de inscrição vai até dia 13. Até dia 12 de março. 12. 12 de março. Correto. Agora vamos falar um pouquinho sobre professor técnico de Libras. Isso é uma área que realmente, quem tem capacitação, está indo bem aí, né? Então, na verdade, essa seleção, ela é para profissional técnico especializado na área de Libras. Perfeito. Então, esse profissional, ele vai atuar junto ao aluno para fazer a tradução daquilo que o professor está ministrando em sala de aula e para o aluno surdo que está também no ambiente de aprendizagem. Então, ele acompanha mesmo. Ele vai acompanhar e fazer a integração na sala de aula entre o professor e o aluno, entre o aluno e os colegas também de sala e fazer com que a aprendizagem seja facilitada para o aluno surdo. Perfeito. Nesse caso, são quantas vagas e estão distribuídas só aqui em Cuiabá? Nós temos três vagas, duas vagas em Campo Novo do Paracis e uma vaga em Barra do Garças. Inclusive, em Campo Novo do Paracis, se eu não me engano, acho que essa é a quarta oferta que nós temos na cidade. Nós não temos profissionais para atender essa demanda. Nós temos uma comunidade surda que é muito importante na cidade, ali na região, tanto de Tangará da Serra quanto de Campo Novo do Paracis. E essa comunidade, ela está sendo inserida dentro do IFMT. Só que nós não temos tido êxito na contratação de profissionais para atender esses alunos. Nesse caso, então, já foram feitas outras seleções e não foram... E não tivemos êxito. É, realmente. Então, uma ótima oportunidade aí para você que tem habilitação nesta área. Qual que é a remuneração? A remuneração desses profissionais é R$ 4.180,00. Contrato é de 40 horas. E ele também tem direito ao auxílio alimentação, que é R$ 458,00. Ok. E como é que é feito esse processo seletivo? Esse processo seletivo, ele está com a fase de inscrição agora. Ele termina as inscrições no dia 11 de março de 2020, também no selecão.ifmt.edu.br. E a prova é no dia 13 do 3. A prova, ela ocorre a partir da tradução de um vídeo que é apresentado ao candidato, tanto em libras quanto em português. Então, o profissional, ele vai fazer a tradução do português para libras e do libras para o português para uma banca avaliadora para ver se ele tem domínio e conhecimento da linguagem de sinais. Perfeito. E como você já me disse, a atuação dele é acompanhando mesmo o aluno para fazer aquela interação e tradução. Isso. De importar... É super importante essa ação desse profissional, tanto para a comunidade, para a sociedade, quanto para a instituição. Fundamental para o aluno poder se integrar ali, participar de forma efetiva com o aprendizado realmente correto. Sim, até porque há um desconhecimento de que o aluno surdo, ele não é alfabetizado como nós fomos alfabetizados. Já começa a aprender desde cedo a linguagem. Não, ele é alfabetizado, às vezes, por costume, pela própria família. Então, ele tem que ser ensinado como ler, como escrever, inclusive, o nosso português, por exemplo. Perfeito. Vamos falar um pouquinho também sobre cursos de especialização no município de Sorriso. Sim, nós temos o curso de especialização que está aberto no Campo Sorriso. São 50 vagas para a educação ambiental e 50 vagas para a educação de ensino superior. 50 para cada uma? 50 para cada uma. 100 vagas. 100 vagas no total. Todos no município de Sorriso. Todos no município de Sorriso. São ofertadas no município. No Campo Sorriso do IFMT. Aí, nesse caso, não tem educação à distância. Esse curso, ele é presencial e ele é quinzenal. Ele é uma semana sim, uma semana não. Opa, é de 15 em 15 dias. Desculpa. Não, não deu certo. Uma semana sim, uma semana não. É isso mesmo. E ele tem dia específico? Ele é na sexta à noite e no sábado durante o dia. Sexta à noite e sábado durante o dia inteiro. Então, apesar de ser restrito ao município de Sorriso, as pessoas que tiverem interesse também podem participar. Inclusive na região, né? Inclusive na região ali de Lucas do Rio Verde e Sinop também. Aqueles que têm interesse nessas formações, eles podem se inscrever e participar desses cursos. Vamos pegar como exemplo aí o curso de docência do ensino superior. O que é o objetivo principal desse curso? Esse curso, ele é objetiva, é formar o profissional técnico em atuar em sala de aula. Então, um graduado, ou melhor falando, um bacharel nas áreas técnicas, como controle de obras, como engenharia, arquitetura, direito, eles não têm a formação para a sala de aula. Informação, jornalismo, como é o caso. É, jornalismo, informática. Então, ele não tem a formação para o desempenho didático. Então, esse curso de especialização visa formar a pessoa a atuar no ensino superior, capacitando ele para lidar com as questões didático-pedagógicas, com toda a questão do ensino-aprendizagem. Correto. Nesse caso, é um curso de pós-graduação, nível de especialização, e tem uma carga horária extensa, se eu não me engano, mais de 400 horas. Mais de 400 horas. Bacana. Existe também uma política de cotas dentro dessas vagas? Sim, nós temos uma reserva de vagas que estão ofertadas, desculpa, cinco vagas para cada curso, dentro das políticas afirmativas, para índios, pardos e portadores de necessidades especiais, ou PCD, né? Pessoas com deficiência. Então, nesse caso, tem vagas reservadas? Tem vagas reservadas. Tem vagas reservadas também para servidores do funcionário do IFMT? Isso, tem três vagas reservadas para servidores do IFMT. Ok, e o período de inscrição, nesse caso, vai até o dia? Até o dia 23 de março. 23 de março, então. Já estão abertas as inscrições, vai até o dia 23 de março. E essa inscrição, como todas as outras, tem o edital e também o processo de inscrição pelo site? Pelo site, no selecão.ifmt.edu.br. Um detalhe também que eu esqueci de falar nos outros editais, é que os editais anteriores, ele não tem taxa de inscrição. Então, o candidato na vaga de professor substituto, ele não paga, e também não paga para libras. Porém, é necessário ratificar e informar, aliás, que o edital de professor substituto, o candidato que tiver interesse em participar, ele vai ter que estar presente no dia do sorteio do tema do desempenho didático. E o sorteio acontece no dia 9, então ele tem que estar lá para no dia 10 ele participar do sortame. Porque não tem taxa de inscrição. Então, às vezes, as pessoas se inscrevem, porém elas não participam do certame, e aí a gente acaba tendo problemas com o processo da avaliação. A pessoa acaba se inscrevendo... E não vai. E, às vezes, vai só no dia da prova, que ele olhou lá no edital rapidamente e esqueceu de ir no dia anterior para participar do sortame. Mas se ele fosse, até que não seria o problema. O problema é que ele não vai, e aí ou o certame não tem candidatos aptos, ou a gente fica à disposição ali, todo o horário do dia, esperando o candidato, e ele não comparece para fazer a prova, né? Então a gente tem um problema ali de execução do processo. E problema de custos também das pessoas que estão lá, dedicando seu tempo. Com certeza, isso. Então é obrigatório que o candidato participe do sorteio para no dia seguinte ele estar fazendo a prova. Isso nós estamos falando a respeito do professor substituto. Do professor substituto. Vamos voltar então para o de especialização lá no município de Sorriso. Lembrando a você que são 50 vagas destinadas ao curso de educação ambiental e 50 vagas destinadas ao curso de especialização docência em ensino superior. Dentro dessas 50 vagas também tem reserva para vagas de cotas, políticas afirmativas. Como é que é o processo seletivo nesse caso aí? Vai ser uma prova escrita no dia 1º de abril, um texto dissertativo, argumentativo, e o candidato vai ter que fazer uma redação, no máximo 50 linhas, acerca do tema selecionado ali na prova de escrita, né? Nesse curso também tem uma particularidade interessante, porque ele paga uma inscrição, um valor... 80 reais. Baixo até para a inscrição. Você que está habituado, por exemplo, a fazer concurso aí, você sabe que isso é um valor baixo para a inscrição. Mas o curso é gratuito? Sim, o curso é gratuito. A maioria dos cursos ofertados, se não faz a totalidade dos cursos, são gratuitos no Instituto Federal. E fazer pós-graduação com curso grátis hoje é raridade, hein? Raridade. Perfeito. Fernanda, eu queria agradecer a sua presença e mais algum detalhe que a gente deixou de registrar e que se faz necessário? Não, eu acredito que a gente falou amplamente das informações dos processos seletivos, mas o candidato que tiver alguma dúvida, ele pode estar acessando lá o site do IFMT, no seleção.ifmt.edu.br, né, tirando essa cedilha aí o tio, selecão.ifmt. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado a você também que nos acompanhou. Chegamos ao final dessa edição. Mais uma vez lembrando que somos uma emissora pública e como tal, o que fazemos aqui é tratar de temas de interesse público. São diversas oportunidades que a gente colocou aí e elas vão com o período de inscrição até o dia 23 de março. Fique atento e participe, porque isso tudo você pode melhorar a sua vida e também a vida de muita gente. Obrigado e até uma próxima oportunidade.